Música Sejam todos muito bem vindos a mais uma edição da sua revista eletrônica favorita Programa do Sila em Revista Lembrando que você nos acompanha através do canal 21 NET Cidade E também do canal 6 TV Manaus Jet Entre em contato com os telefones que estão aparecendo na sua telinha Ou também através do nosso e-mail ou facebook do Sila Festa Será um prazer ter o seu contato e você participando aqui com a gente O programa do Sila em Revista de hoje está recheado de novidades Não saia daí, o programa está apenas começando Música E você vai acompanhar agora no programa do Sila em Revista Uma festa pra lá de inusitada E eu já estou aqui no clima São os 75 anos de muita alegria de Marcondes Lunieri Música 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 Ela veio a caráter e está totalmente no clima da festa Festa brega está totalmente brega hein doutora Com todo o perdão na palavra Pois é, então A gente quis dar um ar de alegria Afinal comemorar 75 anos Não é pra qualquer um né Então assim Meu pai ele é uma pessoa muito alegre E a festa brega eu acho que é bem a cara dele Assim Ele gosta desse tipo de música Ele gosta de Vestimentas coloridas Então assim Vamos criar uma coisa bem a cara dele E trazer a realidade As pessoas que as vezes perderam Aquela coisa de ir pra uma festa animada Ter um estímulo Eu digo bem Vamos estimular o pessoal a se vestir E realmente eu estou bem contente Porque já encontrei várias pessoas a caráter E isso me animou bastante Com certeza Então doutora Parabéns pela organização Está super inusitada Está super diferente Parabéns viu Além de doutora Além de médica É uma ótima cerimonialista Decoradora de interiores Obrigado Obrigado querido Sucesso Este é o programa do Cile em Revista pra você Fico com mais imagens da festa brega De Marcones Lunieri Música Música